Música Retornamos com o programa TV Inovadora E antes de iniciar a entrevista com o nosso PH Eu quero destacar a vocês a 4ª Peregrinação Nacional da Família 4ª Peregrinação Nacional da Família Dias 28 e 29 de abril No Santuário Nacional de Aparecida Palestras, shows e celebrações Inscreva-se em sua diocese ou acesse www.cnpf.org.br 4ª Peregrinação Nacional da Família Dias 28 e 29 de abril Realização CNPB Estive então essa semana com o nosso amigo Lafayette Lá na Vila Cândida E o Lafayette pediu Pedrinho, você vai no programa Dar uma destacadinha na 4ª Peregrinação Nacional da Família Que ele está organizando também a ida até Aparecida Também quero dizer a vocês que está precisando de emprego A DLR fica ali na Galeria Antares, sala número 12 Tem várias, muitas oportunidades de emprego É só levar o seu currículo com foto Conversa lá com o Gerson Ou mande um e-mail no recrutamento Arroba dlrconsultoria.com.br Aos cuidados do Gerson O telefone para contato é o 3529-4310 Para vagas de estágio A ACICAM tem um departamento chamado PROE Da nossa querida amiga Paula Para quem está no ensino médio Cursando a escola Ou já está no superior E procura um estágio Temos aí várias oportunidades também no PROE Através do 3518-8000 Falar com a Paula Bom pessoal, vamos iniciar agora a entrevista com o PH O PH tem uma história muito grande E interessante Quem vê o PH Imagina aquela loja grande Não sabe a história que esse rapaz já passou Já foi aprendiz Já foi vendedor de mobilete Já teve várias experiências profissionais E vamos conversar com vocês A história de alguém que partiu do zero E hoje tem uma empresa grande e respeitável na cidade Boa tarde, Paulo Boa tarde, boa tarde a todos Muito obrigado pelo convite Ok Paulo, então vamos ver se a gente Conversando agora há pouco A gente estava revendo aqui alguns aspectos Você começou como aprendiz na Expresso Nordeste Isso Antes da Expresso Nordeste Já teve uma experiência Numa casa de couro Ivaí Casa de couro Ivaí Em frente ao pronto-socorro Em frente ao pronto-socorro Você trabalhava meio período na casa de couro Ivaí Isso, dava de manhã no Santa Cruz E à tarde trabalhava E sempre muito seguro Todo dinheirinho que guardava Que ganhava Você guardava Estudava e guardava o dinheiro Guardava tudo Era um quarto do salário mínimo Era 25% Metade ou metade do salário O que hoje seria 150 reais O Paulo ganhava Trabalhando no meio período E guardava todo o dinheiro Para no futuro poder gastar uma vez só Numa coisa boa Com certeza Na sequência foi para a Expresso Nordeste Trabalhar como aprendiz Então, a Expresso Nordeste Antigamente tinha um curso Menor aprendiz Certo? O que era esse curso? Era A gente fazia um Tipo um vestibularzinho Certo? E Cada um escolhia as áreas que ia trabalhar Eleticista Mecânico Torneiro mecânico Várias áreas Entendeu? Que é muito importante para isso Que hoje não existe mais É, tem Existem Acho que Quem valoriza bastante a aprendiz É a Coamo hoje Algumas empresas grandes Também que fazem parceria junto com o Senac A Colacrio A Cristófolo E creio que tem alguma coisa também Só que a carga horária hoje é bem menor Se eu não me engano É no máximo 6 horas por dia Ou meio período Não tenho certeza A gente pode trazer a informação melhor para vocês Só que A partir somente dos 16 anos Eu não lembro qual a tua idade nessa época Quando era aprendiz Olha, 14 anos de idade 14, né? Isso, era meio período Era meio período É, tinha que estudar, né? Tinha que estar estudando E depois do horário do estudo Tinha o curso Hoje está com 16 Até quem for procurar o PROE lá, a Paula Com 16 anos, a partir dessa idade Pode fazer estágio remunerado também A partir da Expresso Nordeste O próximo passo foi a ótica precisão? Isso, a ótica precisão da New Otica Do seu Newton Do seu Newton, né? O Newton é um grande parceiro também É cliente nosso lá na Datacampo Está sempre envolvido Em prol dos serviços aí da SICAM E foi um patrão Do PH No início da carreira também Me ensinou muita coisa O Newton na realidade Ele era gerente E tem uma história muito boa Ele, certo? Aprendi muito com ele Qual era a tua função na New Otica? Olha, até engraçado, né? Ao lado das óticas de precisão Que era em frente e pronto-socorro Certo? Do lado tinha uma clínica Então a pessoa saía da clínica E eu tinha que olhar na receita dela Só de olhar de longe, né? E saber se era ela Era uma clínica de oftalma De pessoa, de médico pra... Isso, ouvido Olhos Então eu tinha que saber se era uma receita de óculos Se eu visse que era uma receita de óculos Eu tinha que abordar a pessoa E fazer com que ela entrasse dentro da loja Pra fazer pelo menos o orçamento Quantos anos você tinha nessa época? Olha, eu tinha 16 anos 16 anos Então imagina um rapaz de 16 anos Polaquinho simpático O senhor está precisando Estar com uma receita de óculos A gente oferece o produto Por gentileza Vamos fazer um orçamento Dar uma oportunidade pra gente Era mais ou menos assim? Isso Nessa época eu já trabalhava o dia inteiro Registrado, tudo Por quanto tempo foi nessa função? Trabalhei um ano e meio a dois anos Legal E você vê, a gente às vezes pensa Que o pessoal tem a vergonha De fazer a abordagem O pessoal é muito tímido O Paulo Henrique estava destacando agora há pouco Que ele gostava muito dessa função Era divertido e tinha grande prazer em executá-la, né? Ah, com certeza, né? Era divertido Ah, muito divertido E na sequência, depois foi ser vendedor de mobilete É, na realidade, nessa época Como eu era muito seguro Guardava sempre o dinheiro Tá, que meu pai e minha mãe sempre ensinou a guardar Nessa época, daí eu comecei a comprar e vender mobilete Até engraçado, né? Até eu tenho, até os números de mobilete que eu já tive Eu já tive 42 mobiletes 42 Fala, era o meu sonho de criança ter uma mobilete Eu vi aquele pessoal passando, né? E hoje a gente vê, né? A mobilete acabou, né? Não se vê mais quase na rua É muito raro você encontrar alguma, né? É, na realidade Hoje é muito mais fácil comprar as coisas, né? Antigamente, quem tinha um mobilete Era, o cara trabalhava Não existia financiamento, não existia nada Hoje em dia Hoje a pessoa vai numa loja Compra lá, financia em 36, 60 meses É a coisa mais fácil, né? Antigamente era muito mais difícil, né? As coisas Ok E desse comércio de mobilete, de repente, você mudou de ramo e passou a ter uma borracharia? Isso, na realidade eu comprava e vendia mobilete, certo? Com o tempo eu juntei o dinheiro, aí eu fui para Recife Meu pai já mexia com carro, compra e venda de carro, né? Ele tinha se aposentado da Polícia Oloviária Ele tinha, comprava e vendia carro Foi quando eu fui para Recife buscar um carro Vim rodando com o Del Rey de lá Del Rey? Del Rey Na época era um carro quase do ano Coisa de 2, 3 anos de uso Cheguei aqui, só que eu nunca gostei de mexer no ramo de compra e venda de carro Certo? Eu encontrei um rapaz e ele me chamou para entrar de sócio Numa loja de pneu Como antigamente existia muito pneus seminovos usados Que as pessoas importavam os pneus Que hoje já não existe mais Se eu não me engano até proibido já é Certo? Eu montei uma loja de sócio Tinha média aí 70, 80 pneus usados Pneus usados? Pneus usados, seminovos Eu vi um pouquinho dessa fase Quando eu fazia faculdade de Moarão O pessoal trazia carros Batido, consertado e vendia E os pneus muitas vezes eram comercializados antes do carro estar pronto A pessoa tirava o pneu e vendia E as vezes fazia o câmbio Botava um pneu um pouquinho, um novo No local vendia o carro que estava muito ruim Porque o pneu vende o carro também Sim Ele ajuda bastante Esses pneus eram importados de container Certo? Como nos Estados Unidos tem a época do frio e do calor Você entendeu? E na época do frio é pneu lameiro E na época do calor é coisa Então cada seis meses tinha que trocar o pneu Bacana Interessante Certo Uma questão que hoje não é vista Isso E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que descartar o pneu O que fazia? Vendia para o Brasil Vendia para os países E depois disso Então daí surgiu a empresa Michelle Pneus É, na realidade eu comecei como a Pneucar Pneucar Isso Na avenida Santa Na rua Santa Catarina Próximo onde era a mãe do Ricardo ali A dona Videte Dona Videte Sonsim Seu Leonel Sonsim Legal E depois disso você tinha um sócio? Eu tinha um sócio Na realidade a sociedade durou dois meses só Certo? Acabei comprando a parte dele Certo Aí a loja já tinha um ano, um ano e meio Há dois anos Eu comprei a Michelle Pneus Que era na Manoel Mendes Camargo Esquina com o antigo posto de grão Ah Onde a Riviera hoje Ah, sim, duas linhas ali Tem a Sanecamp Tem a Campo Náutica, né? Do Marcio Tem na esquina de lá Na esquina de lá Que é uma medraçaria hoje Aí depois a Michelle Surgiu a O PH Pneus PH Pneus Por que PH? PH era um funcionário que eu tinha Me apelidou de PH E pegou o nome Pegou Certo? Que era em frente à igreja Que era em frente à igreja ucraína Aham Bom pessoal, vamos sair agora Para um breve intervalo Tem bastante assunto E vamos continuar com essa interessante história do PH Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti